Música Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim Foste morto, mas vives em mim Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus Tu és tudo, sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor, pois és rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória te dou Música O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou, confiando em Ti Meu Jesus, grande Consolador Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os Teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Amém Amém